Música No Monsa Obra desta semana, vou fazer um estrado. Boa! Um estrado, para quê? Lembras-te? É para elevar, para destacar uma peça. Lembras-te daquela moto que estava aqui antiga? Linda, linda! Ora bem, eu vou dar destaque a essa moto, que é linda, e como? Vou elevá-la um bocadinho, com um estrado. Para isso, fui ao Roi Merlin e trouxe barrotes. Com estes barrotes, vou fazer a estrutura. A base tem 10 centímetros, isto faz a estrutura. 10 centímetros de altura, portanto. Depois, por cima, vou pôr um painel de contrapalcado marítimo, que vem já feito, cortadinho à medida, no Roi Merlin, de 2 metros e meio por 1 metro. E por cima ainda, vou pôr estas chapas, que já têm o tamanho de 1 metro. Vou pô-las assim, de seguida. Isto porquê? Isto vai... A moto é pé de metal. Indústria. Indústria. E além disso, tem um brilho, é bonita. E o que é que vai acontecer também? É resistente. Eu preciso pôr o descanso da moto, tirar o descanso para pôr a moto... Pronto, é isto. Depois só falta iluminar. Leva a iluminação à volta e pronto. Bom, e a seguir entra a minha parte, que é, primeiro começamos por fazer toda a estrutura, mas precisamos saber como é que vai ser feita a estrutura. O nosso ilustrador vai passar a exemplificar. Ilustrador, não. Desana. Ok. Ora bem, vais fazer assim, uma estrutura assim, com os barrotes. Ok. Leva a barrota aqui à volta. Ok. Faz no fundo uma molura. Depois leva aos travamentos. Perfeito. Já percebi. Leva a chapa por cima, a chapa de... de contraplacado marido. E depois leva as chapas metálicas ali por cima. Uma chapa, outra chapa... Depois a iluminação. Vai aqui, vai ali, vai à volta para baixo. Ok. A iluminação trouxe o hammer lá, trouxe uma fita de leds para fazer a iluminação indireta e depois trouxe uns projetores para fazer uma iluminação pontual. Ok. Direta. Bom, e passando à execução, pegamos nos barrotes, com as medidas certas, cortamos com a serra tico-tico. A seguir, vamos uni-los por topo, porque não há necessidade de estar a fazer esquadrias. Fica muito bem, fica escondido. Com uns parafusos deste tamanho. Tem que ser uns parafusos que apanhem os dois barrotes. Usamos uma aparafusadora. E a seguir, colocamos o painel em cima do estrado. Aparafusamos novamente para segurar toda a estrutura. E por cima, vamos colocar os painéis de metal colados ao estrado. Tão simples. Bom, e então o que é que falta? Mãos à obra! Bom, a estrutura já está feita. E agora vamos assentar a placa, certo? Isto agora começa a tomar forma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri